Bem, vamos lá. Bem, em primeiro lugar, eu gostaria de esclarecer algo importante. Esclarecer algo importante que é o seguinte. Quem tem dificuldade de lidar com a realidade, seja lá qual for os motivos, narcisismo, conveniência, maldade, não assista meus vídeos ou não. Entendeu? Não perca tempo não. Certo? E aí, você não fica chateado, entendeu? E não vem querer me dizer o que pode e o que não pode ser feito. Eu continuaria fazendo meu trampo. Então, siga a sua vida e eu seguirei minha vida, beleza? Em primeiro lugar. Meu trampo de hoje Meu trampo de hoje é o seguinte Meu trampo de hoje é o seguinte Eu percebo, comecei a perceber isso na escola, na adolescência, uma dificuldade que as pessoas têm para desenvolverem apresentações no mínimo aceitáveis. E, claro, eu era adolescente, eu não tinha certos recursos intelectuais, mas minha formação lógica começou exatamente lendo Sherlock Holmes, né? Eu tinha uns 12 anos, eu fui comprando a coleção, uma coleção baratinha que tinha, que eu gosto muito e fui desenvolvendo minha vocação, uma de minhas vocações, desculpe. E o que me deu a capacidade de começar a ter um protótipo de análise e percepção das coisas. Então, quando eu comecei a dar algumas aulas, eu fui desenvolvendo a habilidade de lecionar, já bem jovem, para amigos, né? Sem cobrar nada. Até também, quando eu estava um pouco mais velho, já adulto, com 20 anos, não sei, também cobrei um pouco para dar essas aulas e desenvolver as técnicas e aprimorar as técnicas de lecionar. Baseado exatamente nas dificuldades do estudante e como solucionar essas dificuldades. Tanto é que, durante a faculdade, eu trabalhei com várias pesquisas. Uma delas era sobre exatamente o aprendizado, provavelmente é pesquisa pedagógica. O processo de aprendizado, por que tem dificuldade, de fato, por que o processo de aprendizado não acontece. E de maneira que gera um produto, né? Desenvolver uma solução para isso. Eu trabalho com pesquisa e desenvolvimento de várias coisas. E o que eu estou agora aqui é tentando mostrar uma forma interessante de você fazer suas apresentações. De faculdade, de escola, de trampo, o que for. De brincadeira, de jogos, familiar, slideshow. Basicamente é uma forma de como você sabe, como você conta uma história. Como você contaria uma história. E aí, como é temático, é um vídeo temático relativo a isso. Eu já fiz aqui como deveria, para não ser, como dizem, hipócrita. Hipócrita, porque eu fiz meus vídeos todos sem esse esquema. Esse esquema todo que eu fiz, eu fiz na mente. E o jeito certo é isso aqui, ó. O jeito certo é isso aqui. O jeito certo mesmo é você ir fazendo um esboço lógico. Um esboço lógico com começo, desenvolvimento e fim. Um desenvolvimento lógico. De como o que você está apresentando foi desenvolvido. Como ele se passou. Para você ter domínio do que você está passando. E para o entendimento ser mais fácil. Ser fluente. Porque a história que conta para a gente. Pelo menos os conteúdos de história que eu tive contado. Na maioria das vezes. Não posso dizer tanto na faculdade. Mas é passado de uma maneira que a gente não tem como entender. Porque não é passado logicamente. A forma que a história é contada para a gente na escola, principalmente. Já que é uma história... Para quem estudou documentos antigos. Já que eles são digitalizados. É muito documento antigo. De séculos e séculos e séculos. Já foram digitalizados. Então você não tem como ser enganado com certas coisas. Então. Você consegue encontrar as brechas. Os furos. As mentiras. Com esses documentos digitalizados. Também por isso. Também o raciocínio lógico. A percepção. E aí você vê que a história que conta para a gente é conveniente. Se você pegar até mesmo os livros de filósofos. E os contextos. Você consegue perceber que... Tem coisas erradas no que contam a gente. E a impressão que eu tenho é que só tem duas possibilidades. Ou quem conta a história. Não sabe contar. Ou... É mal intencionado. Como eu falei. Eu trampei com... Com pesquisas pedagógicas. Pedagógicas. Enquanto eu fazia a faculdade. Enquanto eu fazia... Não desculpe. Não faço faculdade. Enquanto eu estudei na faculdade. E uma delas. Eu lembro que... Que teve uma pesquisa. Já... Quando a pesquisa já estava bem avançada. E eu estava desenvolvendo a solução. Eu tinha um... Já um certo conhecimento. Que era o seguinte. Infelizmente... É... Muitos estudantes. E muitos formados. Que dão aula. Tendem... É... A decorarem receitas de bolo. Eles viram que um professor viu. Que viu que outro professor viu. Que viu que outro professor viu. E vai repetindo, 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 repetindo. Daquela forma ali. É... E muitas vezes incompetente. É... Não foi para isso que a pessoa foi para a faculdade. É... Se falam tanto em personalidade. Pessoas únicas. É... Que não são iguais às outras. Mas... Um quer copiar o outro. O outro quer ser igual ao outro o tempo todo. Eu não vejo muita originalidade na... Na raça humana. Na raça desumana. Eu não vejo... Essas... Essas características especiais e únicas e raras todas na raça humana, não. Eu vejo a cópia da cópia da cópia da cópia da cópia da mentira do erro. Do tempo todo. Então... Eu botei a solução... Basicamente a solução é a seguinte. Se você estudou, você dominou. Você deve desenvolver sua forma de expressar aquela informação. Para virar um conhecimento na mente da pessoa. Porque a história é da forma que é contada na escola. Para não pegar a escola. A forma que é contada na história não se transforma em conhecimento. Só fica em informação. O conhecimento é quando você de fato dominou e consegue usar aquilo ali com habilidade. Você não decorou. Você não é apenas um reprodutor. Quem só é reprodutor não tem habilidade, não tem conhecimento. Só tem a informação. Infelizmente é o que a quase a totalidade tem da raça desumana. Então, a solução é a seguinte. Você quer dar aula. Relembre as dificuldades que você teve. As estratégias que você utilizou para poder superar as dificuldades. Muitas dificuldades do ensino ruim. Do professor copiar a cópia da cópia da cópia do erro. E tente passar de uma maneira que o outro entenda. O que você não pode esquecer jamais é que ninguém tem como adivinhar o que você está pensando ou o que você sabe. Então, qual a estratégia? Qual é a forma que o que eu sei, se fosse passado a mim, eu entenderia? Será que a forma que eu estou passando eu entenderia se eu não soubesse? Será que a forma que eu estou passando as pessoas entenderiam? Se eu não soubesse, eu entenderia da forma que eu estou passando? Ou será que eu tenho que elaborar estratégias para poder isso ser possível? O entendimento ser possível? Sair do decoreba, da cópia da cópia da cópia do erro. E de fato, a gente vai levar o ensino, a educação, o lecionar, a ciência. A níveis de fato que são coerentes com a ciência. Com a qualidade, a graduação científica. Os valores científicos. Eu quero até falar sobre essa questão, se der. Então, tente... Essa apresentação aqui vale para qualquer tipo de apresentação. Esse esquema lógico. Essa forma de você passar. Então, como é que você faz? Você faz um esboço da forma que você pensa, que você desenvolveu, como funciona, como? Como eu faço? Eu construo durante um tempo, toda a aula, todo o vídeo em minha mente. Construo, vou adicionando, tirando elementos. Normalmente adicionando elementos, refinando. E aí, faço um esboço. Vá colocando com espaço. Vamos dizer, introdução, vida para YouTube, processadores. Bote um espaço, vá adicionando sempre com espaço. Porque você terá que preencher aquilo ali. Então, vá preenchendo ali. Até quando não der mais. Com espaço. Depois você vem aqui, revisa todo. E faz o mesmo esquema. Com espaços. E... Ordenado corretamente. Que facilite sua leitura. É assim como a apresentação de slide tem que ter. Não é para você botar os textos para ficar lendo na apresentação de slide. É para ter uma imagem que faça você lembrar o que você tem que falar. É para ter esses tópicos aqui. Não tem nada aqui além dos tópicos. Se chamam de tópicos ou temas ou... Títulos do que eu tenho que falar. Então, esse pouquinho aqui bagunçado. Esse pouquinho bagunçado. Se transformou nisso aqui. Isso aqui. Mais... Isso aqui. Isso aqui. E pronto. E tive algumas dificuldades. Eu botei um pouco menos de espaço do que eu deveria. Não sei como adivinhar. Até porque quando você for fazer o... A correção e refazer o... O esquema. Você provavelmente refinará. Adicionará algum elemento. Ou tirará o elemento. Então, na medida que você for revisando e reescrevendo. Então, o espaço sobrando entre as linhas é fundamental. Então, bora atrapalhar. Isso aqui vai virar como slide que vocês apresentariam. Acontece o seguinte. Estou fazendo esse vídeo de madrugada. É... Que horário que eu estou tendo aqui e... Está mais tranquilo. É... Bora ver aqui. Já está ficando tarde. 3 e 38. Tem que adiantar o lado. É... Vamos lá. Eu botei aqui, né? Expliquei. Tá? Hum... Aqui. Pronto. Eu estou fazendo isso porque eu tenho sempre que fazer introduções, né? Como eu falei no vídeo anterior, para quem assistiu. É... Eu... Farei várias introduções de vocês. É brincadeira. É... Espero que vocês gostem das introduções. Mas... É... Pra... Pra não ter dúvida. Pra ter... Porque... Como eu falei na pesquisa de didática. Na pesquisa de didática, na pesquisa pedagógica, eu encontrei esses furos, esses problemas, né? Ou... Como é que funciona? Suponhemos, né? Suponhamos, não sei, desculpe. Que é uma pessoa... Pronto. Aqui. Aqui é meu brinquedinho novo. Né? Meu brother. Meu amiguinho. Adoro brinquedinhos. Né? Não é qualquer brinquedo. Deixar aqui. Quem reconhece aí, sabe do que se trata. Ok? Isso. Então... Suponhemos que esse camarada aqui... Tem vários... Vários delírios. Ela tem essa pessoa... É... Aprender um bocado de coisa errada. Quando eu começar a falar de certos assuntos... Ele interpretará conforme as... Maluquices dele. As coisas que ele pensa que são certas, mas são erradas. Então, se eu não fizer... Fizer uma tentativa de correção... Ele me entenderá mal. E normalmente ele pensará que eu tô errado. Que ele tá certo. Que eu sou ruim. Que eu tô enganando. Que eu sou mentiroso. Que eu sou maligno. Que eu sou mal intencionado. Que eu sou mal caráter. Que eu sou maluco. Um bocado de coisa. Então... Claro que a maioria é mal intencionada. Mas eu tenho que tentar exatamente... É... Alcançar... Esse público. Que tá precisando disso. Pronto. É... Falei em traduções, né? Falei a primeira introdução aqui. É... Mais algumas introduções. É primeiro lugar. Por que eu tô aqui? É... Eu tô publicando na internet há mais que 20 anos. No YouTube deve ter pelo menos uns 15. É... Veja bem. E quando a gente fala pra maioria das pessoas... Que a gente... Pelo menos eu quando falo as pessoas... É... Acontece muito... Da pessoa já ter... Como eu falei... Essas... Esses delírios, né? São pessoas... Com a mente com... Com... O... Vamos dizer... Sua mente... Seu conhecimento muito limitado. Não só limitado em quantidade. Né? Mas limitado em profundidade e extensão. E... 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 E muito... É... Prendido ao que lhe disseram. Não tem um pensamento próprio. São pessoas preguiçosas. São pessoas que... Têm preguiça de pensarem. Elas... Elas... É por isso que a gente... É... A gente fala... A gente... Por isso que... É interessante, né? O ser... O ser deus humano tem uma profissão chamada... Influenciador. Por quê? Porque as pessoas não pensam. Elas têm preguiça até de pensarem. E se elas disserem que não têm preguiça... Elas estão afirmando que elas não têm nem capacidade de pensarem. Já que não têm preguiça... Não... Não... Não pensa por si. Só não tem suas ideias próprias. Por quê? Porque não têm capacidade... De pensarem. Infelizmente. Espero que isso seja corrigido. E espero que eu ajude nisso. É... Se você se incomoda com a realidade... Como eu falei no começo... Não precisa assistir o vídeo. O vídeo não é pra você. Lembra que eu já falei algumas vezes... Que é só voltar e ver. E se não for... Se não tiver agradando... Não precisa nem estar vendo. Como eu estava falando... Tem gente que pensa que eu estou na internet... Para ficar rico. Porque a maioria quer. Para ficar famoso. Não estou aqui para isso. Meu trampo aqui não é para agradar ninguém... Nem para ficar famoso. Enrolar. Ficar bonitinho. Gostosinho. Não. Meu trampo é outro. Assim que eu... Até porque eu fiz até um vídeo... Eu tenho mais que 10 anos... E... Explicando isso. Vou falar uma zoada ali. É... Então... O que acontece? É... Tem gente que pensa que eu tenho um blog... Que eu tenho um Instagram... Que eu tenho isso e aquilo... Para ficar rico e famoso. E que eu estou rico e famoso. Que eu estou guardando dinheiro. Eu tenho nem situação até que... Que a pessoa exige... Que eu exija que eu dê coisa a ela. Exija que eu tenha dinheiro. Aí eu pergunto assim... Brando assim... Se eu tivesse dinheiro... Se eu tivesse esse dinheiro... É seu. Estou lhe devendo. Porque se o dinheiro for seu... Você tem que dar queixa na polícia... Ao Ministério Público... Onde for. Dar queixa de mim... E para me prender... E tomar o que é seu. Mas não fique nem com esse comportamento... De... De usurpação não. Porque senão eu que tomo essa providência. Né... Ou me afastarei de você... Se você insistir... Eu terei que tomar providência. E recomendo vocês fazerem isso. Então voltando lá. Pronto. E as pessoas não entendem. As pessoas... As pessoas com um coração muito ruim. Quando você fala que você não está na internet... Para ficar rico nem famoso. E não sou rico nem famoso. E não serei rico nem famoso... Por causa da internet. Porque eu não sou popular. Nunca fui popular em nada. E nunca serei popular em nada. Eu não sou uma pessoa popular. Então a pessoa... Como são pessoas que não aceitam... Qualidade nem virtude. Quando você fala que você não está aqui para isso. Que você está para ajudar. Para passar informação. Para se transformar em conhecimento. Consequentemente. Virar uma habilidade. Ajudar as pessoas. Elas ficam muito irritadas. Com muito mais ódio do que já tinham de você. Não aceitam. Falam mais mal ainda de você. Aí o que acontece? Outro problema que eu tenho muito. As pessoas dizerem que eu estou dando indiretas a ela. Tem gente que já entrou em contato comigo. De outra cidade. Outro país. Não sei. Dizendo que eu estava dando indiretas a ela. Eu falei. Meu querido. Veja bem. Você pelo menos mora no Brasil. Porque eu nem lhe conheço. Como é que eu estou lhe dando indiretas? Se a caracuça serviu. Problema seu. Sinto muito. Problema seu. Certo? O fato é que. Me desculpe. Mas. As pessoas pensam que. Elas são as únicas que leem aquele livro. Que veem aquele filme. Que assistem aquele seriado. Que tem aquele nome. Que moram naquele lugar. Que moram no mundo. Que moram em uma casa. Que moram em um apartamento. Que tem um cão. Que tem um gato. Que tem uma namorada. Que tem um namorado. Um esposo. E aí. Que está em uma religião. E aí. Fica com essa maluquice. Como eu falei. Se a caracuça serviu. Problema seu. Não estou nem aí. Não estou aqui para trampar com você. Estou para trampar quem tem interesse. Quem precisa. Quem aproveita. Então. Acabo sempre saindo como chato. Observe que eu estou acompanhando os tópicos. Que eu fiz aqui. De uma forma lógica e coerente. Está vendo? Como deve estar no slide. Pronto. Fiz essa questão. Dessa introduçãozinha aqui. Bora tratar agora de mentiras. Que algumas pessoas. Que vem. Que pegam. Leem o material. Ou assistem. Eu não sei bem. Gostam de saber de algumas mentiras. Então. Começamos o seguinte. Eu tive um certo problema. Um certo. Certos problemas. Quando eu falei. Dos muçulmanos. No vídeo anterior. Interessante. E que eu falei. Que. Que. Isso é documentário. Que. As cruzadas. Foram. Uma tentativa. Parar. O. O domínio. Muçulmano. Que estava. Fazendo o que o Hamas faz hoje. E fazia muito pior. De torturar as pessoas. Na frente das outras. Dominarem vilas. Vilarejos. Cidades. E. Torturarem as pessoas. Na frente das outras. Obrigava a verem. A tortura. Queimar vivo. Estuprar. Esquartejar. Decapitar. Crianças. Bebês. Mulheres. Adultos. Homens. Na frente de todo mundo. Porque eles gostam de. O psicopata. Como eu falei. O sociopata. Gosta de fazer a pessoa sofrer. E destruir. E matar. Então eles faziam isso. E isso tudo. Isso tudo que eu estou lhe falando. É documentado. Né. Vários. Existem. Fizeram vários documentos. Com o passado séculos. Certo. Muitos séculos. E isso que eu estou falando. É documentado. E já foi digitalizado. Tem vários idiomas já. Que. De vários países. Que digitalizaram vários documentos. De vários séculos. E tem documentos que retratam disso aí. Vocês sabem como eu falei agora há pouco. Cuidado com a história que eu conto a vocês. Não as pessoas psicopatas. Lá gostam de mentira. Desinformarem. Destruírem. Enganarem. Vocês sabem como é. Mas vocês têm que entender o seguinte. Pega as informações corretamente. Qual o problema de um documento desse? Vamos dizer um documento francês. 500 mil anos. Ou 500 ou mil anos atrás. O problema é que. Como é que funciona? Os idiomas eram naturais. Antes do latim. Os idiomas eram desenvolvidos naturalmente. Aos troncos e barrancos. E de qualquer jeito. Antes do latim. Então passaram. Se não me engano. Três séculos. Desenvolvendo a matemática. O esquema matemático do latim. O latim é um esquema matemático. Que você pode derivar. Criar idiomas. O latim é um idioma. O latim é um esquema desse. Que criou o idioma latim. E a partir do esquema matemático latim. Criou-se outros idiomas latinos. Idiomas derivados do latim. Idiomas chamados romênicos. Se não me engano o termo é esse. Ou românicos. O português é o idioma latino. É o idioma latino derivado do latim. O casteliano. Que chamam de espanhol. Francês. E etc. Então o latim serviu como. É uma base para. Não só para idiomas latinos. Como também como uma forma de. De trabalhar outros idiomas. Era muito complicado antigamente. Por isso que chamamos América Latina. América Latina. De latim. De idiomas latinos. Porque era impraticável antigamente. Você. Vamos dizer. Vamos pegar um lugar pequeno. A Grã-Bretanha. Vamos pegar a Inglaterra. Que supostamente falasse inglês. Antes do. Desculpe. Antes dessa. Desse. Dessa reforma. Idiomática. Não sei se chama. A forma do. Que chamam de linguagem. Lembrando. Linguagem é uma coisa. Idioma é outra. Certo? Por exemplo. Computador não tem língua. Não fala. Não tem língua para falar. Então não tem linguagem de programação. É idioma de programação. Computador não tem língua. Não usa língua para falar. Então é idioma de programação. Então. Imagina. Você chegava na Inglaterra. E tinham. Digamos. Mil cidades. Você não conseguiria se comunicar de forma alguma. Cada pessoa. Cada morador de cada cidade. Não conseguia se comunicar 100% em todas as outras cidades. Porque existiam especificidades do idioma lá. Então tinha essa dificuldade de comunicação. Então teve essa unificação. Da reforma e do idioma. Como teve na China e em outros lugares. Basicamente no mundo todo. Embora. Os idiomas foram reformados e melhorados. Então pronto. Então como funciona. Qual o problema de você pegar um documento desse. Para ler. Esse documento de séculos atrás. Como qualquer documento. É escrito com muito rebusco. É muito rebuscado. É muito rebuscamento. Então. Existem palavras que são incomunes. Você terá que ter um dicionário bom. De francês. Um dicionário bom. De casteliano. Um dicionário bom. De português. Como Caldas Aulete. Para você estar sabendo lidar com palavras incomunes. A não ser que você tenha um domínio absurdo. Daquele idioma. E nem os nativos tem esse domínio todo. São palavras que estão em desuso. A maioria das palavras. São sempre em desuso. Sempre foram. Ninguém nunca decorou. Nunca usou um dicionário inteiro. Para o entente que diz que o. O imperador do Brasil. Criou. Fez o primeiro dicionário. Aquilo era propaganda enganosa. Esqueça isso aí. Palavras com. Por quê? Isso é a tentativa de endeusar a monarquia. Absolutismo e etc. Essa questão de nobreza. Aqui de nobreza não tem nada. Deixa eu explicar por quê. As pessoas dizem que as palavras adquirem significado diferente. Não. Toda palavra sempre teve. Sempre terá aquele significado. Porque ela foi construída através de uma etimologia. Ela foi construída a partir de um. De um esquema matemático latino. No caso do latino. E de idiomas latinos. Com um objetivo. De representar algo. As palavras representam algo. Então basicamente. No desenvolvimento. Por exemplo. Eu estava em um certo local. Com uma certa pessoa uma vez. E a pessoa me perguntou assim. João. O que é isso aqui? Eu não estou entendendo. É um documento antigo. Eu não entendo o que está acontecendo. Eu falei. Fulana. Está dizendo aqui. Que o idioma português. Tinham quatro pessoas. E devido a uma pesquisa. Que levou muito tempo. Conseguiu se eliminar. Conseguiu enxugar. As três pessoas. As quatro pessoas. Para três pessoas. E outro eles. Se eu não me engano. Nós vós eles. Eram quatro. Pessoas. E viraram três. Então. Observe que. O idioma foi se desenvolvendo. Basicamente. Foi se tornando mais complexo. Não existia essa complexidade toda. Basicamente. As palavras começaram a darem nomes às coisas. Não existia na época. O nome do microfone. O nome do teclado. O nome do braço. O nome da pessoa. O nome do tipo de bicho. Depois do tipo de bicho. Os membros. E aí depois que foram criando. Outras palavras. Que deram. Que trabalhavam outras coisas. O verbo. O artigo. Mas basicamente. Tudo começou com substantivo. Então toda palavra. De certa forma. É um substantivo. Que dá nome a algo. Substantivo. É uma palavra que dá nome a algo. Então tem palavra que dá nome ao verbo. Que dá nome. Nome a nomes próprios e tudo mais. Basicamente tudo derivou do substantivo. Tudo é uma palavra que dá nome a algo. Algo material ou imaterial. Acabou. Tudo é um tipo de substantivo. Então foi necessário o desenvolvimento natural do idioma. Até chegar ao ponto de desenvolvimento artificial. Os idiomas que a gente tem são artificiais. São matemáticos. Até os idiomas que a gente chama de. A maioria não. É de. De aletos. São manipulados. Foram manipulados. Para poder ser inteligível. Se não você chegava na China. Vamos dizer. Vamos dizer que. Mil anos atrás. A China tinha o que? Um milhão de pessoas? Um milhão? Você tinha bem menos né? Não pense que a China sempre teve bilhão de pessoas não. Pelo amor de Deus. Vamos dizer que tinha um milhão de pessoas. Com. Cem mil cidades. Você não conseguiria se comunicar. Como em qualquer lugar do mundo era assim. Então teve que ter esse trabalho. Então dando andamento aqui. Ah sim. Eu fiz algum. Eu chamei algumas coisas aqui. Para ajudar nessa questão das mentiras. Que está na parte de mentiras. Que eu falei que. Me disseram que é mentira minha. Que é essa questão das cruzadas e tal. Me desculpe. Pessoa de. Vamos lá. São pessoas de religião protestante mal intencionadas. Por que? Deixa eu lhe dizer. A pessoa fala assim. Não. Você é católico. E você é religioso e tal. Eu falei. Oh brother. Por que? Não porque você está defendendo a religião. Não. Veja bem. Eu só estou defendendo uma vítima. Existem documentos para isso aí. Já disponíveis ao público. Não é como contam a gente. Não é como a religião. Os protestantes contaram a gente. No final de contas. A Europa e Estados Unidos. E outros países. São dominados pela religião protestante. E essas pessoas queimam os religiosos protestantes que são bons. Queimam. São mal vistos. Todos são mal vistos. Então. Ah. Mas você está defendendo. Você é advogado de alguém. Aí eu falei. Sim. Eu não sou advogado de defesa de ninguém. Mas você é advogado de acusação. Algum promotor. Alguma coisa assim. Porque se eu não posso defender. Porque você pode atacar. E tem mais. Por acaso o advogado precisa. Ser médico para defender o médico. O advogado precisa gostar de seu cliente. Para defender o cliente. Não precisa. Ele só precisa defender. As pessoas. Tem uma tendência de manipular as deformações. De falácia. Com falácias. Para poder. Desmoralizar. Descredibilizar. Difamar. A pessoa. E quem está sendo defendido. A verdade é essa. Então bora conversar aqui. Por exemplo. Uma coisa que acontece. É muito. As mentiras. Também estão muito na internet. Eu até falo essa questão. Para tomar cuidado. Se a internet. E o televisor. E FM. Não são para alienarem vocês. Por exemplo. A questão que. O pessoal gosta muito. De divulgar coisas do universo. Bora trabalhar um pouco do universo. Bora trabalhar um pouquinho. Pronto. Partamos do Big Bang. Que é o seguinte. Dizem que o Big Bang. É uma teoria. Já começou errado. Já começou errado. É uma tese. Uma tese. É uma ideia. Proposta a alguma ciência. Para ser comprovada. Se ela for comprovada. Ela vira uma teoria. Se ela for uma teoria científica. Ela é aceitada naquela ciência. A tese. Pode ser utilizada na ciência. Mas ela não é aceitada dentro de uma ciência. Por exemplo. A matemática. A matemática tem teses. Que a gente sabe que são verdadeiras. Mas ninguém conseguiu concluir a pesquisa. E comprovar. São teses. A gente sabe que é verdadeira. Mas por não estar comprovada. Não estar concluído o trabalho. Não virou uma teoria científica. Matemática. Mas são. Teses matemáticas aceitáveis. Aceitadas na ciência. Que a gente utiliza para estudar. E se desenvolver. Então o Big Bang. Por exemplo. Quem leu o material daquele cara. Ele era um cara. Muito estudioso. Não lembro o nome dele. Só. Péssimo para decorar. Foi exatamente o problema que eu tive na escola. A escola tinha muito decoreba. E eu tinha dificuldade de decorar. Eu tinha capacidade de aprender. Então eu tive muita dificuldade. Fiquei até revoltado. E tudo mais com isso aí. Não é. Bem revoltado. Fiquei bem chateado. Então o que acontece. O Big Bang. Se você ler o documento. A tese. A tese. Porque ele não tem como comprovar. Aqui. Ninguém tem como comprovar. Como o universo foi feito. É uma tese. Não é uma teoria. Não é comprovado. Não tem como comprovar. Então ele diz assim. Se você olhar o texto. Ele fala. Eu estou aqui. Para desenvolver o texto. De uma maneira que eu quero mostrar. Que o universo pode ter sido feito. De qualquer forma. Menos através de uma explosão. Aí ele discorre. Se não existia nada. Como é que pode explodir. Se precisa de oxigênio. Para explodir. Ele discorre lá. No texto dele. Quem quiser pegar. Está disponibilizado na internet. Eu não lembro o nome dele. Mas é difícil de conseguir não. É um texto. É um artigo. Aí quem quiser ler. Se for familiarizado. Com os termos dele lá. Das ciências dele. Ele trabalhava com ciências diferentes. Vá lá e leia. Como eu falei. Tem vários documentos digitalizados aí. Não precisa nem acreditar em mim. Vá lá e confira. Se alguém falar alguma coisa. Você fale. Que eu vi. E acabou. O que acontece. Partindo do Big Bang. Pronto. Bora analisar o universo. Como é que funciona. Nós estamos dentro de um sistema estelar. Não um sistema solar. O sol é o nome. Que a gente sabe. Dado a estrela. Desse sistema estelar. Que a gente vive. Ele não pertence a gente. Não fizemos ele. O planeta Terra não é nosso. Tem outros seres vivos aqui. Que vivem aqui também. Que também não são donos. Se alguém é dono. É a natureza. A mãe natureza. Não são os donos. Ou então Deus. Acabou. Pare de usura. Entendeu? Pare de usurpar as coisas dos outros. Até de Deus. E dos outros seres vivos que vivem aqui. O que acontece é o seguinte. A única matéria que existe nesse sistema estelar. É o átomo. O que é o termo matéria? O termo matéria é dado ao elemento que constrói. As substâncias daqui. As substâncias daqui. Tangíveis. Que é o átomo. Matéria é um termo para átomo. E o único átomo que existe aqui é o átomo de hidrogênio. Quem estudou direitinho sabe que todos os outros átomos são agregação de mais um hidrogênio. E por algum motivo. Que eu não sei o qual. Quando você adiciona um átomo de hidrogênio a átomos anteriores. Aquele átomo magicamente adquire propriedades únicas e especiais diferentes de todos os átomos. Apesar de ser apenas uma adição de mais um átomo de hidrogênio. É fantástico. Não divulgam isso na internet. Que estranho. Divulgam todo tipo de coisa esquisita. Menos isso. Então por exemplo. Supõe-se que o primeiro objeto dos sistemas estelares que existem. É o que aparece. É a estrela. Quando é um sistema estelar. A gente não conhece outros sistemas que estão muito longe. Então o sistema estelar. A primeira coisa que acontece é a estrela. Então o Sol é composto por hidrogênio. E tem milhões. Tem trilhões de explosões atômicas o tempo todo. Sem parar. E ele é branco. Porque é uma estrela nova. O Sol é uma estrela nova. É branca. O que a gente vê é amarelo daqui. É a chama que está ao redor do Sol. São chamas enormes. Muito maiores que o planeta Terra. Se a Terra chegar perto de uma chama dessa. É como se a Terra fosse desse tamanho. E a chama fosse enorme. Desintegra. A estrela. As estrelas. Essa estrela daqui. De onde moramos. Nossa estrela é ótima. Essa estrela daqui. O Sol. É pequena. Outras estrelas são muito maiores. Mas. Muito, muito, muito maiores. Por exemplo. A gente vê outras estrelas no céu. Essas estrelas. Estão a distância tão grande. Elas são tão grandes. Essas estrelas. São tão grandes. Que a gente só vê as estrelas maiores. As estrelas menores. Que estão no meio do caminho. Ou mais perto da gente. São tão pequenas. São do tamanho dessa aqui. Ou um pouco maiores. Que a gente não consegue ver. A gente só consegue ver as enormes. Enormes. Muito maiores. E olha que a Terra. Não dá nem para ser vista. É como se fosse um grão de areia. Perto da estrela do Sol. E as estrelas que estão longe. Que a gente está vendo. Fazem o Sol também. Parecer um grão de areia. De tão enormes que são. E aí que está a situação. A gente supõe. É uma tese aceitável. E inteligente. Coerente. Que cada estrela. Que compõe um sistema estelar. É composto por algum tipo de substância. Que não é matéria. Matéria é para átomo. A gente se supõe. Que cada estrela. Tem uma substância específica. Que a compõe. Que não é o átomo de hidrogênio. Não contam isso não. Pois bem. O átomo de hidrogênio. Faz parte desse local aqui. Todos os materiais. Que caíram na Terra. De asteroides. Fazem parte daqui. Desse sistema estelar. A gente desconhece. Como é. Em outro sistema estelar. Outra galáxia. Que as estrelas que a gente vê. Também são dessa galáxia. E qualquer coisa longe. Qualquer coisa mais perto desse sistema estelar. Está extremamente longe. A gente não sabe do que é feito. E se for feito de uma sub. E existe uma tese também. Lembre que são teses. A gente não tem como comprovar. Existe a tese. Que pelo fato de que. Outras estrelas. E outros sistemas estelares. Se é que a gente pode chamar de estrela. Já que não é composta por átomo de hidrogênio. Nem átomo deve ser. Que a substância de lá. Tem que ficar muito longe da gente. Na verdade as estrelas. Os sistemas estelares. Tem que ficarem tão longe de si. Porque a substância de cada uma delas. Em contato umas com as outras. Se desintegra. Uma seria antimatéria para a outra. Então a distância tem que ser enorme mesmo. Senão. Gera um pepino. Certo? Pronto. Pronto. A interação de boasia aqui. A ficção. O ser humano. Infelizmente. Cria histórias. Principalmente. Do universo. Multiverso. Baseado no que ele conhece. Então quando você assiste a um filme. Como o Doutor Estranho e outros aí. E ele. Ele. Viaja por. Dimensões. E. Universos diferentes. É. Um bicho aqui. Por universo diferente. Aquilo ali que a gente pensa aqui. Pô massa. Né. Uma composição diferente. Na verdade a gente não sabe nem se corpo a gente teria lá. E como seria esse corpo. Já que. Dentro do próprio universo que a gente está. A gente pode encontrar. As estrelas. E as estrelas e sistemas estelares. Podem serem diferentes. A constituição. Não só a aparência. Provavelmente. Se tivermos outra dimensão. Outro universo. É mais diferente ainda. É mais esquisito ainda. Imagine. Se o que está perto e aqui. Já é diferente. É já esquisito. Já totalmente diferente. A tese é essa. E é o provável. Imagine em outro universo. A gente não tem como conceber. O ser humano fica muito limitado. Quando vocês verem obras de filme. Livre e tudo mais. E certas coisas. São baseados no que o ser humano consegue imaginar. Baseado naquilo que ele conhece. O ser humano não procura transcender aquilo que ele conhece. Aquilo que ele sabe. Até porque a maioria é preguiçosa. Como eu falei. Tem preguiça até de pensar. Quanto mais parar para imaginar. Como seria. Algo completamente diferente daquilo que ele conhece. A gente tem algumas pessoas que fazem algumas imagens abstratas ali. Mas assim ainda é baseado naquilo que a gente conhece. E praticamente é ininteligível. A gente não faz sentido. Na maioria das vezes. Ah aqui. Uma mentira interessante. Dizem que somos onívoros. Não existe ser onívoro. O único ser que fica mais próximo do onívoro. São os micro-organismos que digerem os difuntos. Que digerem qualquer tipo de difunto. De planta. De animal. Que for. Estou dizendo isso por causa do seguinte. Já é comprovado há muito tempo. Que o ser humano. Sempre foi herbívoro. Sempre será. Tanto é comprovado biologicamente. Como geneticamente. Chamam de geneticamente. Os cromossomos. Para você entender. O organismo. O organismo de um herbívoro. É totalmente diferente do organismo. De um carnívoro. As células são diferentes. Consequentemente. Os tecidos são diferentes. Então os órgãos são diferentes. O carnívoro. Por exemplo. Possui um. Um intestino curto. Para a carne. Não apodrecer dentro dele. Não matar ele. Ele não terá médico para ajudar ele. Um tigre. Não terá um médico para ajudar ele. Uma onça. Então. O herbívoro não. Ele pode manter a planta dentro de si. Durante muito tempo. Então digamos que um gato. Tem um intestino de um metro. Não lembro bem se é isso. Um ser humano. Que é menor que um gato desse. Tem um intestino de oito ou dez metros. A constituição é diferente. Saiu dessa maluquice. Dessa pequenez. De dizer que o homem é carnívoro. Porque tem dente canino. Pelo amor de Deus. É comprovado geneticamente. A diferença de um carnívoro para um herbívoro. Ok. E temos fósseis humanos. De 350 mil anos. Temos vários fósseis de lá para cá. O mais antigo. De 350 mil anos. 350 mil anos. A gente sabe que nada mudou de lá para cá. Esqueça essas maluquices. Você está assistindo muito na jornal geográfica. Discovery Channel. Vai para a faculdade para estudar. Mas se você consegue. Discutir contra fósseis e genética. Contra cromossomos. Que não modificou. De lá para cá. Como eu falei. Se você consegue provar além disso. Seja lá como for. Beleza. Eu quero só ver. Como eu falei. O ser humano. A raça desumana. Está dentro de um espectro. O espectro desumano. Então. É comprovado. Já se sabe. As possibilidades. Biológicas. Físicas. E mentais. Que um desumano pode assumir. O ser humano pode assumir. E como eu falei. Não temos mais pesquisas. Já temos. Praticamente. Como é que funciona. O corpo. É finito. Então. O estudo dele. Será finito. E foi finito. O estudo dele. É finito. O estudo do corpo. E como o ser humano também não evolui. A mente também não evolui. O estudo é finito da mente. Então todo o corpo biológico tem um estudo finito. Não se passa a vida inteira estudando ou pesquisando aquele corpo. Como a gente já tem esse conhecimento abrangente do corpo. Das patologias. A gente está em processo há muitos anos. Só de desenvolvimento de soluções de problemas conhecidos. Esse desenvolvimento de soluções para problemas conhecidos. Biológicos. De patologias humanas. É um desenvolvimento infinito. Eterno. Porque a gente desenvolve uma solução agora. E procura desenvolver uma solução melhor. Mais eficiente. Mais eficaz. Mais barata. Mais fácil. É assim que funciona. Mas pesquisa infinita para um corpo biológico finito. Esqueça isso. O corpo é finito. Já dominamos. Esqueça isso aí. Se você não desenvolve uma solução. Problema seu. A pesquisa já foi feita. Eu falo pesquisa e desenvolvimento são coisas distintas. Se você não sabe discernir a pesquisa de um desenvolvimento. Fica difícil. Tem outra discussão interessante. Eu tive essa semana e costuma acontecer. As pessoas assistem filme e tal. Umas transmissões na internet. De doido. Leiam livros desenho animado. E pensam que entendem ciência. Ficam misturando as coisas. Vamos lá. Digamos que eu e uma equipe de cinco pesquisadores cientistas da computação. Criaram o conhecimento para a possibilidade de criação de robôs. Os cientistas puros são muito éticos. São muito corretos. São muito morais. Mas o que você tem que saber separar. O cientista. A ciência em si. O conhecimento em si. Que não é um produto. De uma empresa. Uma pessoa que criou um produto baseado no conhecimento. Que um cientista puro criou. Se eu criei. É o conhecimento para. Para fazer um robô. E esse robô é para resgatar pessoas de terremotos. E uma empresa. Pegou esse conhecimento. Adaptou para a guerra. Para destruir e matar. Isso é problema dele. Não venha querer misturar. Desenvolvimento. Que é uma área de aplicadores. Cientista aplicador. Que de cientista não tem nada. Eu até quero entrar nesse esquema aqui. Porque eu tive problemas com isso. É melhor deixar claro. Para quem está passando por isso também. O cientista aplicador é uma coisa. Ele não entende de ciência. Infelizmente. Tive vários problemas aí. E é melhor resolver. Então. O cientista puro. Está em outro nível. Trabalha com. É outro tipo de pessoa. Somos completamente diferentes. O cientista puro. Detesta a pessoa comum. Porque são insuportáveis. São prezoçosos. Arrogantes. Narcisistas. Desfazes dos outros. São donos da verdade. E chegaremos até lá. Porque eles invertem a história. E como a gente fosse sair. Eles usam a gente como espelho. Atribui os defeitos deles a gente. Então vamos lá. Pronto. O cientista puro. É quem cria os conhecimentos. Durante milhares de anos. Observe que. Se você parar para pensar. O que surgiu primeiro. A pesquisa ou a ciência. A primeira ciência. A pesquisa. A pesquisa criou a primeira ciência. O primeiro conhecimento. Que a gente supõe que foi a matemática. De mais ou menos. 35 ou 40 mil anos antes de Cristo. Então. A pesquisa surgiu primeiro. Se não faz sentido a pesquisa. Uma ciência apareceu. Que tem gente que pensa assim. Ninguém criou a ciência. E como é que foi isso aí? Deus. Botou um bocadinho. Já com conhecimento aqui. Nas ciências. Os livros já foram feitos. Né. Das ciências. As salas de aula. Eu sei. São pessoas que. Elas não aceitam. Que outras pessoas. Sejam capazes. De fazer o que elas não são capazes. Né. As pessoas mesquinhas. As pessoas. As pessoas mesquinhas. Não aceitam jamais. Que existam pessoas. Que sejam capazes. De fazer o que elas não são capazes. Por isso que há perseguição. Como é o mesmo passo. Mentira. Difamação. Calúnia. Né. Por cientistas puros. Por isso que a gente não suporta essa gente. São pessoas invejosas. Insuportáveis. Né. Usarei alguns. Alguns. Exemplos aqui. De trampo. Para vocês entenderem. Ah. Sim. Eu botei aqui a questão dos herbívoros. Né. Nós somos herbívoros. O fato de você comer carne. É problema seu. É comprovado. Que se você comer um quilo de carne. Você botará para fora. Lá por trás. Um quilo de carne. Não absorve um quilo de carne. Não sabe. A gente não absorve. A gente não digere carne. De forma alguma. A gente não absorve carne. Passe uma semana comendo carne. Para você ver como você fica. Só carne. Né. Que dizem que comer carne. Deixa forte. Malhado. Grande. E tal. Coma carne para você ver. Se você tiver alguma dúvida. Converse com um gastro. De verdade. Alguém que foi para a área de biológicas. Para estudar mesmo. Biológicas. Geral. A educação física é biológica. Trabalha com corpo e mente. A biologia é da biológica. Enfermagem. Nutrição. Fisioterapia. Medicina. São biológicas. Procure uma pessoa de fato. De caráter. Que foi para a faculdade. Para estudar. E é renomado. Não é só rico e famoso. Não. Pronto. Vamos lá. Aqui. O cientista aplicado. Que não é cientista em nada. Ele não sabe. Ele não entende ciência. Eles são pessoas que usam conhecimento. Que cientistas puros criaram. E usam muito mal usado. Sem profundidade nenhum. Sem domínio nenhum. Sem abrangência nenhuma. Não é que não quebra o galho. O cara é um médico. O cara é um engenheiro. O cara é um enfermeiro. O cara é um veterinário. O que for. Mas ele não representa a ciência. Nós que somos cientistas puros. Que temos ética e moral. A gente sabe que não representamos ciência nenhuma. Vamos dizer. Se um de nós criou. Como a gente cria conhecimento. Vamos dizer. Eu criei um conhecimento científico da área da ciência da computação. Conhecimento científico é ótimo. Conhecimento científico da área da ciência da computação. E eu só posso representar aquilo que eu criei. O conhecimento científico que foi criado durante muitos milhares de anos. Pertence a pessoas que vieram. Pesquisaram. Criaram conhecimento e morreram. Observe a diferença da gente para um cientista aplicado. Que de cientista não tem nada. E muito menos. Ela não é aplicada em nada. O cientista que é aplicado. Ele é. É médico. É veterinário. É engenheiro. O que for. Ele se apropria do conhecimento dos outros. E ele pensa que é dele. Ele se gaba. Ele gosta de se sentir o gostoso. A gostosa. E ele. Para ele. Ele representa aquela ciência lá. Porque ele é o pica das galáxias. E foda. E ele não criou nada. Ele não é capaz de criar nada. Só usa. E muito mal usado. Coisas que outras pessoas criaram. Que muitas vezes. O cara vai para uma faculdade dessa. Ou uma mulher dessa. Pega 25 disciplinas. 20 e 25 disciplinas. E ele só quer aprender uma besteirinha ou outra. Não domina nada. A maioria das coisas eu decora. E ainda quer dizer que é doutor no assunto. Que ele representa. Que pertence a ele. Ele não criou nada. Você não criou o pai. Não é seu. O narcisista. Os usurparadores. Invejosos. Insuportáveis. Só pensa em si. Ah sim. Bora começar a entrar na ciência da computação. Que o tema aqui. Não sei se eu expliquei. Parece que eu não deixei bem claro. É sobre processadores. Mas tem que fazer essa introdução. Então. Bem. Como é que funciona? A gente. Nós cientistas da computação. Quando. Vamos dizer. Eu dou aula de ciência da computação. Uma certa faculdade. Junto com outros professores. Eu não dou aula não. Só uma exposição. A gente espera que. Os pouquíssimos cientistas da computação. Que aparecem de vez em quando. Sigam um certo caminho. E nesse caminho. Ele desenvolve habilidades. Cada vez mais complexas. Durante seu percurso. Na faculdade. Nem sempre. Ele desenvolve as mais avançadas. Na faculdade. Mas desenvolve após a faculdade. Por exemplo. A primeira habilidade. Do dom que ele tem natural. Que a gente espera que ele desenvolva. Dentro dos. Dos dois primeiros anos. De faculdade. É a habilidade de análise. Analisar. Eu não estou falando. As porcarias que tem na internet. Que chamam de analisar não. Que se chamam de analisar. Vocês chamam de analista. E pensam que aprendem a análise. O cara chega lá e faz assim. Jogo do Resident Evil 2 Remake. Ah. Esse exemplo é ótimo. Jogo do Resident Evil 2 Remake. Aí ele faz assim. Poxa. Bora analisar aqui. Aí ele pega o jogo clássico. E o jogo novo. Põe o cabelo da Claire. Ou o cabelo do Leon. Tá mais claro. Um mais escuro no outro. Isso é análise brother. Você não sabe o que é análise. Isso é comparação. Isso é análise. Análise gera um produto. Não falo óbvio. Se fosse todo mundo é analista. Pelo amor de Deus. Vocês estão. Sinceramente. Eu não sei o que vocês estão usando não. Mas é da boa. Até eu estou querendo usar. Pronto. Eu falei de Resident Evil 2 Remake. É bom falar. Já que eu falarei de jogos. Antes de eu voltar ali. Vocês falam muito que vocês entendem. Vocês decoram as coisas do YouTube. Se não falou no YouTube. Não falou em alguma rede social. Não é verdade. Mas para as poucas pessoas que ainda raciocinam. Raciocine comigo. Sendo estranho ou não. Um jogo como Resident Evil. 2 Remake. 3 Remake. Resident Evil 8. Vamos pegar Resident Evil 8. Ele é dublado. Tem 30 GB. E é dublado. A dublagem. Muitas vezes. A dublagem chega a ocupar 10 GB. De um jogo. Normalmente é isso. 10. 10. 15 GB. Sendo estranho ou não. Que é um jogo com gráfico. Vocês chamam de gráfico. O desenho. Refinado. Bonito. Rico. O cenário é bem feito. É dublado. Muitas personagens. Muita interação. O jogo é bem feito. História ótima. E ele só tem 30 GB. Só tem 20 GB. E aí você pega jogos que não tem cenários grandes. Não tem um desenvolvimento. Um percorrer. São jogos pequenos. Muitas vezes fechados. E apenas uma luta. Com alguns cenários fechados. Pequenos. Não são cenários que você percorre. Locais imensos. E o jogo tem 200. 150. 250 GB. Como é que você chamaria isso aí? Quer inventar uma história? Uma desculpa. Quer procurar no YouTube? Ah, já viu no YouTube. O jogo não é bem feito. O jogo é mal feito. O jogo não presta. Em termos de qualidade de software. O jogo é um software. Tem gente que fala que renderizou o jogo. Não se renderiza jogo. Se compila o jogo. O jogo é um software. Como qualquer coisa que está no computador. O computador só tem hardware e software. O MP3 é um software. Um Photoshop. Um CorelDraw. Um Gimp. Um Inkscape. Um Blender. Um Audio. Uma Imagem. Um Vídeo. São Softwares. Ok? Nada além disso aí. E um jogo é compilado. Um jogo é compilado. Ele é um software interativo. Né? Então. É. O jogo é mal feito. No sentido. Por quê? Quem acompanhou. Quem teve acesso aos e-mails. A documentar na internet. Tudo na internet. Você pode ver. Você pode atestar lá. A veracidade. Eu lembro que. Mais ou menos. Em 2010. É. Eu tive. A gente. Tava divulgando. E tal. A gente teve acesso àqueles e-mails. De muita empresa. Muito desenvolvedor. Até que queria ser independente. E tal. É. Da seguinte forma. É. O pessoal tava falando assim. Né? Bora resumir a conversa. As empresas de jogos. Tavam dizendo assim. Olha. A maioria. Eu não quero perder tempo. Fazendo jogo mais. Eu não quero passar 5, 10 anos. Desenvolvendo um jogo. Me acabando. Fazendo história. Enredo. Etc. E tal. Personagem. Pra deixar maravilhoso. Porque tem um bocado de youtuber. Falando besteira. Né? É. Aliciando as pessoas. Desorientando. Né? E nós fazemos um jogo fantástico. Que demorou 10 anos pra ser feito. E as pessoas não jogam. Porque os youtubers disseram que não presta. E dizem que não presta. Muitas vezes. Porque a gente não pagou. Pra eles dizerem que presta. E as pessoas acreditam nessa galera aí. Que não tem qualificação em nada. Na maioria das vezes. Não sabe do que tá falando. Não sabe como o jogo é feito. Como eu falaria agora. Aqui a pouco. Né? Que não é questão agora. Então. É. As empresas falaram. Eu não quero mais perder tempo. Bora fazer qualquer porcaria. Porque a gente paga qualquer coisa. Pra o youtuber. E pronto. E nesse período. E de um. Isso. Essas conversas aconteceram. Eles divulgaram. E. Ou vazaram. Né? Porque tem coisa que vaza. E tem coisa que é mentira. Que não. A gente sabe que não é coisa que não é vazada. É uma publicidade gratuita. Mas nesse caso não. Não foi publicidade produtiva. Nada. Eu lembro que foram divulgados. Aquelas denúncias. Né? Que tinha muito youtuber famoso. Que a empresa pagava. Vamos dizer. 250 mil dólares. Pra poder divulgar. Um microfone. Um. Uma webcam. Um monitor. Um processador. Uma placa gráfica. Um computador. O que for. E. O youtuber só tinha que receber aquele dinheiro. Tinha um script. Ele já recebia um script. Pra falar só daquilo ali. Não precisa nem ter trabalho. Só precisa falar aquilo ali. Ou o jogo. Ou divulgar o jogo. E devolver. A empresa mesmo. Que envia pelo correio. O produto. E aí paga pro correio. Receber. Esses youtubers. Não falavam o que tinha que falar. Alguns nem divulgavam o produto. Nem nada. Eles. Não devolviam o produto. E acontece isso até hoje. Não devolvem o produto. Recebem muito bem. Não devolvem o produto. Falam mal da empresa. Quando a empresa. Perde a paciência. Sai falando mais mal ainda. Ok? Poucos tem alguma ética. Poucos tem alguma moral. Poucos ainda. Poucos tem algum tipo de comportamento. Correto. Entendeu? Então cuidado com esse tipo de coisa. Tem muito youtuber aí. Muito transmissor. Muita gente da internet. Enganando vocês aí. Se fazendo de bonzinho. De caráter. De bom caráter. De caráter bom. De honesto. De maravilhoso. Mas não. As empresas reclamam muito. Muitas empresas abandonaram muitos deles. Não estou falando daqueles simplesmente que ganham a vida. É só fazendo besteira. Para chamar atenção. Sendo agressivo. Não é nada. Não estou falando que o bicho pega. Pega os documentos aí. 2008, 2010. Você vê. Ninguém mais quer fazer jogo bom não mesmo. Porque a galera só ouve o youtuber. Faz um jogo fantástico. Ninguém joga porque o youtuber falou mal. Não é que eu concordo com isso não. Mas. Eu tenho que ver o lado da empresa. Aí a gente entra na questão do engenharia de software. Veja bem. Como eu falei. O cientista da computação tem que desenvolver habilidade. De análise. Depois de ser habilidoso em programação. Que é o básico do básico do básico do básico. O cientista da computação não é programador. Isso é um recurso para ele se desenvolver. Ele desenvolve habilidade de programação. Aí vem. Análise. Certo. Projeto. Vamos resumir. Projeto. Engenharia de software. Arquitetura de software. Gestão. A engenharia de software. Basicamente é uma forma de treinar o cientista da computação para ser um gestor. Nem todo o engenheiro da computação. Vamos lá. Nem todo o cientista da computação consegue desenvolver essa habilidade de gestão. Antes de se formar. Ele nasce com a noção de engenharia de software. Gerência de projetos e tudo mais. Mas quando chega lá na prática. Que ele vê certas coisas que só vê lá. Como os funcionários insuportáveis e problemáticos. E aí ele vai desenvolvendo mais habilidade e domínio da situação. É uma das coisas que você tem que saber separar. O programador não é o cientista da computação. Ele não sabe certas coisas. Ele não consegue ver. Ele não consegue compreender certas coisas. Ele precisa de um projetista. Precisa de um gestor. Lembrando que administrar uma coisa. Coordenar é outra. E gerir é outra. Gestão é uma coisa completamente diferente. Desculpe. Administrar é uma coisa e gestão é outra. Administração é o bem básico. É a parte mais matemática. É a parte mais mecânica. A gestão abrange todos os processos daquilo ali. Dinamicamente ao mesmo tempo. De maneira que você consegue ordenar e coordenar aquilo ali. Uniformemente tudo. Para as coisas darem certo. E irem da forma melhor possível. Com o prejuízo menor possível. Administrar é um nível bem mais baixo. Administrar mais uma questão de coordenação. Administração de setores menores. Com coisas menos problemáticas. Menos complexas. Que não tem essa interação toda. A capacidade de gestão é uma capacidade complexa. A gente não nasce com habilidade de gestão. Você tem que ir lá botar muito. Para talvez aos 30 anos ou 40. Você conseguir ter essa capacidade aí. Não é que você não consiga quebrar um galho administrando. Mas a habilidade mais avançada de gestão. É bem mais difícil de se ter. E os programadores são muito problemáticos. Porque tem muito programador que fica se fazendo de... Do bambambam. Para escravizar os colegas. Não ensina. Já que a empresa... A empresa é uma instituição que serve para você aprender. Você se desenvolver. Se não é só mais uma forma de ganhar dinheiro. É você aprender. A empresa se desenvolver. Você evoluir. A empresa evoluir. Usar para um desenvolvimento pessoal. Um desenvolvimento intelectual. E muitos lá. E programadores são insuportáveis. Estão lá para atrasarem um lado. Se fazem de pobre coitados. Mentem. Atrasam um lado. Não é todo mundo. Mas acontece muito. E muitas vezes você não tem quem substituir. E lembrando. O cientista da computação. O projetista. O gestor da ciência da computação. Ou gestor geral. Como qualquer outro. É como... Como é que funciona? O programador é como se fosse o pedreiro que bota o tijolo. Ele não sabe projetar uma cidade. Ou um shopping. Ou um hospital grande. Nada disso não. É uma cidade. O cientista da computação projeta uma cidade. O programador bota os tijolos da cidade que foram projetados. Da cidade que foram projetadas. Ele não entende certas coisas. Não estou diminuindo não. É que muitos são insuportáveis. E eu como gestor. Eu como cientista da computação. Eu como engenheiro de software. Como projetista. Eu preciso do programador. Mas o programador que quer chegar junto. Vamos lá. Esse vídeo está enorme. Que zorra. Processadores. Vou adiantar o lado aqui. Vamos lá. Vocês falam muito. Se gabam. Querem me corrigir. E corrigiram o cientista da computação. Dizendo que os sistemas computacionais. Os computadores. Telefone. Tablet. Laptop. Desktop. São binários. E na mente de vocês. O binário é como se fosse de manivela. Zero. Um. Zero. Um. Zero. Um. Zero. Computador não é sinal. Primeiro que não tem zero e um. Dessa forma. E não é de manivela não. Então por exemplo. As informações do computador. São digitais. São hexadecimais. Mas não tem só zero e um. Tem do zero ao quinze. São dezesseis informações. Que são trabalhadas. Com complexidade. Com. Com cálculos. Com. De uma forma complexa. Que essas informações rendam. Elas. Virem muita coisa. Por exemplo. Uma palavra. A gente usa computador 64 bits. Então uma palavra pode ter um número. Um tamanho. De bits. De zero a dezesseis. Uma cadeia de zero a dezesseis. Ordenadas. De um número do tamanho que é. Dois elevado a sessenta e quatro. Se eu não me engano. É um número enorme. E observe que. Que não é de zero. Essa palavra não é composta de zero e um. Como dizem. E dizem que o zero é a falta de eletricidade. Um é a eletricidade. Então. É hexadecimal. De zero. A quinze. E esse zero não é a falta de eletricidade. Por exemplo. Você bota para tocar uma música no computador. Ou qualquer rádio. Que também tem processador. Você diz que é zero e um. Como é que fica zero e um. Você bota para tocar. E não fica. O rádio não desliga. O computador não desliga com zero e um. Se você cortou energia. O monitor não desliga. Não parou de tocar música. Lembrando que são palavras. Vamos pegar uma música de cinco minutos. É complexa. Com que varia tudo. Nada se repete. Tons diferentes e tal. Então tem várias palavras diferentes. Com vários zeros seguidos. Vários uns seguidos. Que seria vários uns. Vários um. Dois. Três. Quatro. E tal. Vamos dizer que seja. Como você falou. Binário. Zero e um. Então. Como é que você bota uma música para tocar. Ou uma imagem. Que tem vários zeros seguidos. Até chegar. Vários zeros seguidos. Até chegar a um. Como é que o monitor não desliga. Como é que o alto falante não para de tocar. Como é que o computador não desliga. O rádio. O tablete. O telefone. Já que foram lançados vários zeros sem energia. E eu queria saber outra coisa. Isso aqui é um fio. Vamos dizer que isso aqui é um fio dentro de um computador. Isso aqui está maior. Mas lá. Se você ficar pequeno. É desse tamanho. Você. Como é que eu jogo um elétron aqui. Pá. Eu jogo um elétron. É um. Você falou que é a eletricidade. Ele vai até onde tem que ir. Sem se desfazer. Porque a gente aprendeu que a natureza recolhe aquele elétron. E bota de volta para algum átomo. Esse elétron não sai pé correndo daqui. Você tem que jogar uma corrente elétrica. Que mantenha. Porque ela será desfeita. Não fica 0 e 1. Não fica uma manivela. 0, 1, 0, 1. Isso não existe. É melhor você estudar. Ir para a faculdade estudar. Porque está falando besteira. Se é de 0 a 16. E não tem a falta de energia não. O 0 é a eletricidade sim. A diferença é a seguinte. Falamos de palavra e tal. Por exemplo. Tem gente que pensa que o computador é a placa. O computador é o processador. É quem computa. Computar é calcular. É um tipo de cálculo específico. Computar é um cálculo autônomo. É um tipo de cálculo autônomo. Você projeta e ele faz sozinho. Calcula sozinho. A placa-mãe só é um cabo. Um cabo de forma de folha. Conectando componentes. O computador é a informação. O transistor, a bobina. Não tem informação. É só para estabilizar a energia. E manter a energia ali. Todos os processadores. Porque assim. O computador é o processador. O computador é composto por transistor. Os transistor compõem todos os elementos. Memória cache, registradores e ULAS. Unidade de processamento. É quem faz os cálculos. Tudo ordenado logicamente. O computador é lógico. Você entendendo ou não. Os registradores são as memórias. Que ficam dentro dos processadores. Processador de áudio, de rede. Gráfico, CPU. Tudo. As memórias são registradores. As ULAS são os calculadores. Os processadores. São de fato quem processa. Então vamos dizer. Um processador atual. De 10 bilhões de transistores. Tem milhões de registradores. Milhões de memórias dentro. E milhões de calculadores ULAS. Milhões. Para poder manter funcionando. Fazendo as coisas. O que são os cores? Os cores são. Os núcleos. Vamos dizer que está com um processador Ryzen. De 10 bilhões de transistores. Como é que você ordena isso? Esses 10 bilhões de transistores. Bilhões. Vamos dizer que tenha. Um milhão de processadores. Um milhão de registradores. Você ordena. Em 4 núcleos. Aqueles milhões. Em 4. Em 6. Em 8. Em 10. Em 16. Em 32. Você ordena. E distribui ali. Mas ao mesmo processador. Os processadores são iguais. Tem processador que é igual ao outro. O Ryzen 3. 5. 7. 9. São iguais. A diferença é como você ordenou. Ordenou aqueles processadores. Deixa eu ver se eu botei aqui. Ah, não botei não. Como é que funciona? Por que a gente faz processadores iguais? Só mudando. Como a gente ordena esses processadores? Por causa do seguinte. Existem softwares. Que usam bem. Múltiplos cores. Usam bem. Distribui as funções. Para gerar um produto final. Uma compilação. Uma renderização. Ou o que for. Um processo científico. Até mesmo genético. Mas tem softwares. Que só trabalham. Bem com um. Só trabalham com um núcleo. Então por exemplo. Se você pega um Ryzen 3. Que tem quatro núcleos. Um Ryzen 5. Que tem. Um exemplo. Oito. E um Ryzen 7. Que tem dezesseis. Na aplicação. No software. Que usa um núcleo só. Ele processará mais rapidamente. Ele será mais rápido. No Ryzen 3. Porque. Ele só tem quatro núcleos. Então. Então tem mais. Ulas. E mais registradores. E um núcleo só. Quando você pega aquele processador. De dez bilhões de transistão. E quebre mais pedacinhos. Cada pedacinho. Tem menos processadores. Menos Ulas. E menos registradores dentro. Então. Se você botar no Ryzen 7. É claro que essa aplicação. Terá. Ou ficará em um núcleo só. E terá menos recursos. E demorará mais tempo. Para processar. Então não tem esse negócio. Engessado. Que um processador. Melhor que o outro. Não. O que lançaram agora. Não sei. Para estar para ser vendido. É o. Estou usando o AMD. Como exemplo. Mas já estou cansado. É o. O AM5. O AM5. Parece que isso fugiu dessa regra. De ter. Os Ryzen iguais. Mudando só algumas características. Eles estão diferentes mesmo. Mas não era assim não. Então. Não quero citar a questão de Intel. Porque eu. Não quero entrar aqui em detalhes. Nem abrir a internet. Nem nada. Desculpe. Chamar um navegador. Mas basicamente é isso aí. Pronto. Como eu falei. No processador. Que é o que calcula. Como é que funciona. Os monitores. Tem pontos. Monitor de telefone. Monitor de desktop. Tem pontos. Você pensa que está tendo movimento. Não está tendo não. Está tendo cálculos. Que muda a coloração de cada ponto. Para fingir que tem movimento. Para você entender o que está acontecendo. É uma representação. Lá dentro não está tendo nada disso aí. Não tem uma pessoa lá. Não tem um jogo. Não tem um filme. Não tem uma janela. Não tem um navegador. Nada disso aí. Isso é apenas o que está sendo mostrado a gente. Para a gente conseguir interagir. Por isso que tem um sistema operacional. A gente não consegue interagir com a máquina. Tem que ter um sistema. Uma interface. Para a gente conseguir interagir com a máquina. Essas coisas não existem lá dentro. Certo? Não tem um bichinho lá. Dentro não. Dentro de um processador ou de uma máquina. Não tem esse negócio de 0 e 1 que fica. O elétron vai lá e vai até onde tem que ir. Não. A gente inunda o equipamento. A placa-mãe. Os processadores de eletricidade. O que é a informação? É o 0, 1? A manivela? Não. É a frequência. A corrente elétrica é inundada com frequência. Se a gente aumentar a corrente. A gente consegue botar mais frequência. A frequência. É exatamente a informação. Quanto mais frequência. Maior a quantidade de dados passando. Mas aquela informação inútil. Parada. Estagnada. E no fio. No fio aqui não serve para nada. Senão não precisaria de processador. Não precisaria de memória. É só passar no fio que está resolvido. O monitor tem processador. Tudo tem processador. Então a webcam tem processador. Então como é que funciona? O processador é inundado de eletricidade e frequência. Praticamente todo mundo recebe toda a eletricidade e toda a frequência. A diferença é que é ordenado. Tem as informações, as palavras. Tem começo e fim. Então cada um só recebe o que tem que receber. E calcula. Calcula e dá o resultado. É bem lógico aquilo ali. Não fica como em filmes de Youtube. Que abrem uma porta. Aí um caminhão passa. Fecha. Passa o navio. Isso não existe não. A gente inunda o processador de informação. E as palavras. As informações nas frequências. Tem começo e fim. Tem endereçados. Quase não tem esse controle todo aí. E praticamente todo mundo recebe todo mundo. Mas é tudo direitinho ali. E processa. Calcula. E gera. O que não é dele é descartado. Não tem um bocado. Não tem esse negócio de estar um bocado de coisa abrindo e fechando não. Até porque o processador não aguentaria uma zorra dessa de estar abrindo e fechando e desligando e ligando não. São transistores muito pequenos. Quase do tamanho. Se não me engano é quase do tamanho de uma molécula. Alguma coisa assim. O tamanho de uma bactéria. Ou de um vírus. Não sei. É bem pequeno. Corrente. Corrente e tensão. A corrente é a largura de banda. A quantidade de eletricidade que passa. A frequência é a quantidade de dados naquela corrente. Quanto maior a corrente mais dados você pode botar. A tensão é a velocidade que aquela corrente passa. Então frequência é só dados. Frequência é só informação. Velocidade e tensão. Eles só calculam. GPU também só calcula para poder mostrar a imagem. GPU calcula para mudar a poloração dos pontos. Para fingir que tem uma informação lá. Um vídeo passando. É o que for. Vamos lá. Tem gente que pensa que o jogo está dentro da memória persistente. O HD ou o SSD. E está se mexendo lá. E ele está lá vivo se mexendo. Isso não existe. São informações hexadecimais que estão na memória persistente. HD ou SSD. Joga no processador para ser calculado. E na medida que você interage ele calcula e gera um movimento. Nada além disso aí. São só cálculos. A memória cache é uma memória auxiliar. Ela é tipo assim. Ela fica no processador. E quando o processador quer a informação de alguma coisa. Eu preciso de ter a informação no HD. Aí pergunta a memória cache. A memória cache sabe como é que funciona. Digamos que você pega um HD ou um SSD. E se você for procurar nele. Você demora muito tempo. Vamos dizer um HD de 1TB. Essa levaria muito tempo para encontrar a informação. Não serviria para nada. Então você quebra. Você cria um índice. Você quebra o HD ou o SSD. Com as coisas que estão dentro. E aí você cria uma página virtual. Essa página virtual. Vamos dizer que você botou na memória virtual do SSD ou do HD. Por isso que é bom ter memória virtual boa. De 5GB, 10GB. A depender da aplicação. O servidor precisa de mais. E aí você bota lá. Então aquela página. Aquele índice. Sabe que está no HD todo. No SSD todo. E essa página. Ela é dividida ainda na memória RAM. A memória RAM é para saber as informações. Também. De todo o sistema. Para quem perguntar a memória RAM. A memória RAM é saber onde está. Está em rede. Está no áudio. Está no SSD. Está no HD. E ali fica ali. Então. Essa página virtual. Digamos assim. Não sei bem o termo. Não lembro. Que destrincha o HD. É destrinchado também na memória RAM. Porque a memória RAM é menor. Então. E tem que ser rápida. Usa para muita coisa. Então. Ela é. A memória RAM. Refina essa memória virtual do HD. Que está no HD. E essa memória virtual no HD. Refina o que está no HD em si. No SSD no disco. E a memória cache. Refina o que está na memória RAM. Para ficar mais rápido. E cada um sabe menos. Cada um sabe cada vez menos. Então. A memória. A memória cache só sabe onde está na memória RAM. A memória RAM sabe onde está na memória virtual. A memória virtual sabe onde está no SSD no HD. Basicamente é isso aí. Senão não tem como trampar. Comprar. Tem como responsabilidadeある. Eles falam muito inteligência artificial. Pô. Já estou cansado velho. Não existe inteligência artificial. Beleza? É inteligência computacional. É. Todo software bem feito é uma inteligência computacional Programador normalmente não faz inteligência computacional Faz burrice computacional Porque não é bem feito o software Um programador normalmente só faz editar um software Ele pega softwares e edita Dificilmente faz muita coisa além disso aí É o trabalho dele Ele não cria nada Quem trabalha com criação de software, de soluções, de pesquisa É cientista da computação São softwares que você nunca verá São softwares que estão por trás São invisíveis São softwares que estão dentro do sistema operacional em si São softwares que permitem o uso da máquina Que gerencia a rede, gerencia o processador gráfico Gerencia o SSD, gerencia o HD Gerencia o processador central Gerencia redes Gerencia o disco de gravador de DVD São vários softwares que gerenciam várias coisas Que formam o sistema operacional Tirando segurança e outras coisas Você não vê esses softwares São softwares mais profundos Quando você vê um Google Chrome, um Opera São aplicações São softwares acima de seis São desenvolvimentos Pode ter sido bem projetado por um cientista da computação Mas não foi programado por um cientista da computação Porque esses softwares mais complexos Profundos, invisíveis, sem interface gráfica Precisam de um trabalho refinado De uma pessoa que saiba muito Muito bem qualificada E só o cientista da computação que faz isso aí Olha A gente ouve muito essa questão Das pessoas falarem em filmes e tal Do ser humano criar uma máquina Consciente Digamos assim Olha, não temos o poder de Deus Entendeu? Deus que criou o mecanismo Que uma alma, uma mente, um espírito Pode possuir um corpo No caso a gente possui corpos biológicos O ser humano não consegue pegar uma mente Uma alma, uma consciência Um espírito E botar um corpo mecânico A gente não tem esse poder A gente pode criar um software Uma máquina, um hardware Que se comporte imitando o ser humano Mas ele não tem consciência A máquina não tem consciência A máquina não pensa Então Eu sei que é difícil você Monta a gente acertar isso aí Já que se considera gostoso Entendido A entendida Como eu falei Esse vídeo não é pra vocês Vocês vivem outro tipo de vida Vocês são presunçosos Arrogantes, narcisistas Não é pra estar tido isso aqui Isso aqui é pra quem quer aprender Pra quem quer se desenvolver Quem quer se desprender da mentira Não é seu caso Não é seu caso Seja lá quem você for O que pode ter é o seguinte A gente criar Membros robóticos Órgãos robóticos Seja lá o que for Que aí substitui o órgão Que Vamos dizer o braço Que perdeu Nasceu sem E aí ele consegue Robótico Membro biônico Auxiliar a vida Daquela pessoa Mas Consciente Não Você pode botar Pra imitar o ser humano Com limitações Só isso aí Mas Consciente Não existe Inteligência Artificial As pessoas pensam Que Inteligência Artificial É sinônimo Pra robô Bora tirar da cabeça Esse negócio de sinônimo A gente passou Milhares de anos Querendo palavras Pra não estar Com essa maluquice De sinônimo Se você não tem humildade Você é arrogante Prepotente Presunçoso Narcisista Você não aceita Que não sabe as coisas Você não consegue admitir Que não sabe isso Por exemplo Eu não sei como o microfone Foi feito Mas você não consegue assumir Que você não sabe as coisas Sai daqui Entendeu Não perca tempo aqui não Até mesmo pra você Não me encher o saco Mas O fato é que você Não sabe o significado Das palavras E pra você Não assumir Nem pra si Nem pra ninguém Que você não sabe Alguma coisa Você fala que existem Sinônimos Que aquela palavra Significa aquilo Esqueça isso aí Estude Não fique com essa Mentalidade medíocre Não Medíocre não É mesquinha Ah porque estão Dicionados de sinônimo O vídeo está grande Não quero parar Nesse ponto não Vocês observam Que o sistema operacional Imita um escritório Pasta de escritório Área de trabalho Mesa Um editor de texto Parece uma máquina De datilografar E por aí vai O sistema operacional Tenta imitar Os sistemas computacionais Tenta imitar O mundo real Pra gente poder entender Só isso É As pessoas falam muito Que o Windows Só tem jogo pra Windows Olha Existe Steam pra Linux Com muitos jogos A qualidade de imagem É superior A qualidade de áudio É superior Mas por ser muito superior Desculpe Você tem que reduzir As configurações Mesmo reduzindo Fica muito superior Do que no Windows Na qualidade máxima É só chegar lá E configurar Você fica no decoreba Pensando que sabe Fica vendo besteira Na internet Eu sei Eu tô botando coisa Na internet É interessante Teve gente que chegou Pra mim Que falou assim Até na faculdade Outros lugares Então quer dizer Então quer dizer Ser de um grupo Tá em todo lugar Não só no mundo virtual Mas no mundo real O mundo virtual É só um reflexo É só uma consequência Se ele imita O mundo real O sistema operacional Imita pasta Papel ofício Tudo mais Imita também Os defeitos humanos Não é que imita Os humanos Os desumanos Refletem sua maldade nele Na internet É fácil Barato Não cobra nada Todo mundo acredita Ainda dizem que tem discernimento Imagina Porque você encontra Muita gente falando assim Eu já ouvi muito isso Pare de publicar na internet Esqueça isso Vá embora Com agressividade E tal E porque você não é famoso Você não tem muitos seguidores Muitos inscritos E fulano tem muito É claro que ele tá falando a verdade É claro que você tá falando a mentira Você tá mal intencionado Fulano que tá certo Que ele tem muitos seguidores A falar Rapaz Você não tem credibilidade Suma Ó brother Você tá falando Que eu não tenho a credibilidade Por eu não tenho muitos inscritos Mas Você tá demonstrando claramente Que você que não tem credibilidade Porque seu critério é Se a pessoa tem muitos inscritos Ela tá falando a verdade Você tá demonstrando claramente Que você não tem discernimento Do que é certo Do que é errado Do que é bom Do que é mal Do que é verdade Do que é mentira Porque seu critério é É famoso Tem dinheiro Tá falando a verdade Você não consegue discernir O preto do branco Você é enganado facilmente Com qualquer coisa Então eu não sou Quem não tem credibilidade Eu não sou a pessoa Que não tem credibilidade Eu não sou a pessoa Que é desinformada Eu não sou a pessoa Que desinforma Você é uma pessoa Que é desinformada E que desinforma Então você é a pessoa Que é perigosa Não eu Ah sim Eu botei aqui Que o jogo Não tá dentro do SSD Do HD Como as pessoas pensam Que tá passando São cálculos O que a gente vê aqui Não tá lá dentro Lá dentro é outra coisa Isso aqui é só representação Vamos lá Como o jogo é feito Já tô cansado aqui O jogo é um projeto É pra ser um projeto É Vamos lá Voltando a sinônimo História não é sinônimo De enredo A história É Abrange todo o projeto Certo E O enredo É como A história Se desenvolve No projeto Então É A história E o enredo Independe da obra de arte Do meio Do meio Que tá sendo desenvolvido Pode ser um jogo Um livro Um quadrinho O que for Um vídeo Então O enredo É a forma Que você Fez aquela história Acontecer Ela se desenvolver É o enredo Então você cria a história E você tem que encontrar Um meio Pra aquela história Se desenvolver O jogador Compreender aquela história Logicamente De preferência Se desenvolvendo bem E ela entender E aprender E se desenvolver Com aquilo O jogo Originalmente Foi feito pra gente Se desenvolver Aprender Ser melhor Mas algumas coisas Se perderam Né Então Cenários Cenários Você pode fazer A gente sabe Um jogo completo Que demora muito tempo E um cenário Dentro de uma mansão Né Resident Evil Outros jogos Provem isso aí Então você tem que aproveitar O cenário É Eu lembro que Quando eu tava Aprendendo a desenvolver jogos Né Desenvolvendo habilidade Você tem um dom Mas tem que desenvolver habilidade Você não nasce sabendo Eu não nasci sabendo Eu não sei Não sei tudo Sei bem pouca coisa De tudo que existe Sei quase nada Então Eu lembro que Um de meus primeiros projetos Foi baseado em Resident Evil 2 E 3 clássico Né Que faz muitos anos Isso aí Que eu fiz isso aí E eu lembro que eu desenhava Escrevia e tal E aquele cenário Do Resident Evil 2 Remake Do Resident Evil 2 Do Resident Evil 3 Eu lembro que Desenhei Fiz tudo ali Né Bem em esboço E Eu lembro que eu conseguia Eu consegui fazer Aquele mesmo jogo Não cheguei a fazer No computador completo Não é isso Eu consegui projetar Aquele jogo Em vez de duas personagens Clé e Leon Eu consegui fazer com quatro E com cenário menor Aproveitando mais ainda O cenário Aproveitando mais do cenário Os locais As casas Os quartos As empresas Os locais que você entra Fazendo ficar até mais interessante Mais Mais legal Lembrando que eu não criei nada Eu já peguei pronto E baseado no que eu vi Que era muito bem feito Para mim um dos melhores jogos do mundo É o 2 e o 3 A gente tinha o 1, 2 e 3 Baseado naquele projeto fantástico Eu refinei e melhorei Eu não fiz do zero Beleza? Para não pensar que eu fiz um jogo do zero 20 anos atrás Eu novinho Não sou isso tudo não Pronto Desenvolva o jogo Desenvolver a personagem é bom Seria bom se você quiser criar uma personagem fantástica Que justifique o que ele está fazendo Você pega um Leon Você pega um Atlético É bom que você crie Um histórico dela Que ela consiga Que justifique ela ser a única pessoa Que sobreviveu em Recon City Uma pessoa qualquer Que não é inteligente Que não é capaz Que não tem certas qualidades intelectuais Não sobreviveria em Recon City Você vê que todo mundo morre Quase todo mundo morre Então a construção da personagem é fundamental Características intelectuais Formações, trabalhos, estudos, treinamentos Fundamental para justificar aquilo ali Se não fica de qualquer jeito Não fica bom, fica feio Desenhos Outra coisa O jogo não é feito de desenho simplesmente Observe que tem todo um projeto Um enredo, uma história Uma história, um enredo E aí o desenho é feito baseado no que foi criado Na história e no enredo Você desenha o enredo Como se cria o enredo E desenha para aquele enredo se desenvolver Direção de arte Pronto O cara que desenha a personagem Desenha os objetos A casa e tudo mais São como o pedreiro Como eu lembro que eu falei Que o programador é o pedreiro Que bota o tijolo Mesma coisa O desenhista é o pedreiro Ele bota o tijolo Claro que existem programadores fantásticos Existem desenhistas fantásticos Mas nem sempre eles são capazes De trabalhar com a direção de arte Aquela pessoa que está no projeto em si No núcleo do projeto Está na parte de gestão Conversa com os outros projetistas Com quem criou a história Quem criou o enredo Quem criou as personagens E ele pega aquela ideia pronta Sugere Interage E na mente dele Já com tudo pronto Ele olha O desenho tem que ser assim E aí passa para os desenhistas fazerem Normalmente o pedreiro não faz isso O colador de tijolo Lembrando Eu não estou menosprezando o pedreiro Não é isso É questão de qualificação E o projeto é isso aí De jogos Basicamente O que demora para resolver um problema Espero que vocês gostem E agradeço aquele abraço